Olá, boa tarde pra você. Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos na sua casa estejam bem, que você tenha tido aí uma manhã de segunda-feira bem, que a sua semana caminhe bem, que todo de bom esteja e continue acontecendo com você, o que eu desejo do fundo do coração. Estamos iniciando mais uma transmissão do coração, mas este momento em que nós nos encontramos, para formarmos um só coração através da oração de Nossa Senhora das Graças. Quem puder, a partir de agora, você que está nos recebendo, compartilhar, nos agradecer. Não deixe de compartilhar. Ajude-nos, compartilhe. Levemos Nossa Senhora das Graças a mais irmãos. O teu apoio, a tua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Se você está nos acompanhando pelo Face, a você que nos acompanha pelo canal do YouTube, não deixe de compartilhar. Ajude-nos, compartilhe. Espalhe Nossa Senhora das Graças a mais irmãos. A você que está no Facebook e a você que está no canal do YouTube. A você no Face, não deixe de dar um clique no coração. A você que está no YouTube, não deixe de clicar no joinha e fazer a nossa transmissão chegar no coração de mais irmãos. Fazendo assim com que Nossa Senhora chegue no coração de mais e mais irmãos. Tá bom? Onde você tiver, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão. Que Nossa Senhora te proteja e te abençoe cada vez mais. É o que eu desejo do fundo do coração. Que esta mãe que nos une esteja no seu coração. No coração da tua família, abençoando a todos aí na sua casa. Com mais uma semana de paz, harmonia e muita saúde é o que nós desejamos. Onde você tiver, como eu disse, não deixe de compartilhar. Onde você tiver, ajude-nos a fazer com que Nossa Senhora chegue no coração de mais e mais irmãos. Onde você tiver, ajude-nos a fazer com que esta mãe chegue no coração de mais e mais irmãos. Tá bom? Não deixe de compartilhar. Vamos todos compartilhar. Você que está no Face, você que está no YouTube. Uma semana maravilhosa e abençoada a você e a todos na sua família. Unidos num só coração, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, nossa Mãe querida, a que mais uma vez nos encontramos. Mais uma vez nos unimos através da tua oração. Que este momento abençoado de tua oração possa estar chegando em todos os lares na tarde desta segunda-feira. E aqui diante de vossa mãe, te agradecemos por chegarmos até aqui. Agradecemos por nos conduzir a este caminho até aqui. Agradecemos por estender as mãos nos momentos mais difíceis, mais delicados, ó Mãe. Te agradecemos, Nossa Senhora das Graças, por passar a nossa frente. Te agradecemos, Nossa Senhora, por conduzir a nossa caminhada. Te agradecemos, Nossa Senhora, pela semana que passamos, pelo final de semana. Te agradecemos por cada momento a Senhora esteve conosco, cada instante a Senhora esteve conosco. Te agradecemos, ó Mãe, por passar a minha frente, passar a frente da minha família, conduzir a nossa caminhada. E aqui, juntos com os meus irmãos, Nossa Senhora, queremos te agradecer pelo dom da vida. Agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade de podermos colocar em prática os teus ensinamentos. Te agradecemos, Nossa Senhora das Graças, mais uma vez, pelas graças e pelas bênçãos recebidas. Te agradecemos, ó Mãe, mais uma vez, pelo dom da saúde, esse bem precioso que é a nossa saúde. Que as tuas mãos estendidas estejam, Nossa Senhora das Graças, sobre a nossa saúde, sobre a saúde da nossa família. Concedei, Nossa Senhora das Graças, a nossa família, paz, harmonia, entendimento e compreensão. Que este momento abençoado do teu terço, que este momento abençoado da tua oração, Nossa Senhora, esteja chegando em todas as famílias. Abençoando esta família que se encontra aqui comigo neste momento pelo Face, por esta família que comigo está pelo canal do Instagram e pelo canal do YouTube. Que todas as famílias sintam a tua presença e que esta tua presença fortaleça, restaure e edifique esta família. Concedendo a esta família mais uma semana de paz, mais uma semana de harmonia. Mostrando a esta família o teu caminho, o teu caminho, Nossa Senhora das Graças. Nossa Mãe querida, eu te agradeço, Mãe querida, pelo dom da amizade. Por cada irmã, por cada irmã que a Senhora está trazendo neste momento de oração. Pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã que está rezando comigo. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre a vida dela. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre a família dela. Te agradeço, Mãe, do fundo do coração, por este momento, por este instante em que este meu irmão, esta minha irmã, me ajuda a te levar a muitos outros lares. Me ajuda a te levar àqueles que mais precisam, àqueles que mais necessitam. Nossa Senhora das Graças, passe a nossa frente, conduza a nossa caminhada e nos mostre o teu caminho. Que as tuas mãos estendidas estejam Nossa Senhora das Graças, passando à frente e conduzindo a caminhada deste teu filho e desta tua filha. Nossa Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, intercedei, Mãe querida, pela família, derramando sobre a família as tuas mãos, protetora, guiando o caminho da família, ajudando a família a vencer os percalços da enfermidade, os percalços do desemprego, os percalços das brigas e discussões. Que seja mais uma semana de muitas vitórias, de muitas conquistas a esta família. A esta família que está rezando conosco, esta família que está apresentando o seu pedido, esta família que está colocando as suas intenções. Mãe querida, a Senhora conhece esta tua filha que está conosco, a Senhora conhece este meu irmão que está rezando comigo pelo Face, a Senhora conhece esta minha irmã que está comigo pelo canal do YouTube, a Senhora conhece os teus filhos que estão aqui, a Senhora sabe das suas necessidades, das suas angústias, das suas preocupações. A Senhora sabe que cada um deles estão vivenciando e estão passando. Que esta oração desta tarde, Nossa Senhora, entre neste lar, abençoe esta família, entre neste coração, interceda por esta família. Que esta oração de hoje possa trazer paz, possa trazer harmonia, possa restaurar esta família. Nossa Senhora, que esta oração de hoje possa derramar bênção sobre esta família. Que a tua oração de hoje possa interceder por esta família. esta família que está desanimada, desiludida, esta família que está, neste momento, desestruturada emocionalmente. Que a tua oração, Nossa Senhora, possa estar entrando nesta casa, abençoando este lar, abençoando este casal, abençoando os filhos. Que as tuas mãos estendidas estejam concedendo graças e bênçãos a este pedido e esta intenção que está sendo apresentada e colocada em tuas mãos. Que este momento, Nossa Senhora, esteja chegando nos lares, que neste momento estão precisando. Que a tua oração esteja chegando no coração das famílias que estão desunidas. Não se tem união, não se tem entendimento, não se tem compreensão. Que a tua oração esteja abençoando esta família que precisa de paz, que precisa de harmonia, que precisa de entendimento. Vai, Nossa Senhora das Graças, abençoando nossa mãe querida, as famílias que te recebem. Abençoando esta tua filha que está conosco, neste momento rezando pelo seu filho, pela sua filha. Os pais que estão aqui comigo estão apresentando os seus filhos nas intenções. Filhos envolvidos com drogas, filhos envolvidos com bebidas alcoólicas, filhos distantes, filhos que neste momento estão envolvidos com más companhias. Interceda, Nossa Senhora das Graças, por esses teus filhos. Interceda, mãe querida, por esse pedido desta mãe, por esse pedido deste pai. Acolhe as intenções aos pais que estão rezando aqui pelos seus filhos. Filhos que estão distantes da família, filhos que preferem dar ouvido às pessoas lá fora do que ouvir a sua família. Intercedem, Nossa Senhora, pela saúde desta mãe, pela saúde deste pai, pela saúde deste filho. Interceda, Nossa Senhora, por todos que neste instante estão nos acompanhando e recebendo a sua oração. Acalmai esse coração aflito, esse coração angustiado, esse coração entristecido, esse teu filho que está chegando na tua oração, Nossa Senhora, e que está passando por percalços. Esse teu filho que está chegando neste momento de oração está vivenciando a tristeza. Nossa Senhora, que esse teu filho saia desta oração, termine esta oração, Nossa Senhora, restaurado, edificado. Que essa tristeza, Nossa Senhora, dê espaço à tua presença. Que a tua presença preencha este coração angustiado, este coração entristecido, este coração magoado, que a oração, Nossa Senhora, na tarde de hoje, possa estar abençoando teus filhos que estão desanimados, os teus filhos que estão desacreditados, desesperançados e desmotivados. Tirai todo esse sentimento ruim que está neste coração, Nossa Senhora das Graças. Abra as portas de uma nova oportunidade profissional para este teu filho que vive o desemprego, este teu filho que hoje entregou currículos, este teu filho que hoje passou por entrevistas, por esse teu filho que está iniciando uma nova etapa profissional no dia de hoje. Vai abençoando, mãe, os teus filhos desempregados. Vai abençoando as famílias que vivem o desemprego. Não deixe as famílias desestruturarem-se por a falta do emprego. Estenda tuas mãos sobre as famílias que estão vivenciando o desemprego, mãe. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre a vida deles. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre as famílias que vivem o desemprego. Abra as portas ao mãe e que esse teu filho que está rezando comigo, essa tua filha que está rezando comigo, receba esta graça do emprego. Receba, Nossa Senhora, uma boa notícia através da tua poderosa intercessão junto a Deus e a Jesus que receba uma boa notícia de emprego. Que o emprego volte no coração desta família. O emprego voltando a esta família volta, meus irmãos, o alimento na mesa, as contas estabelecidas. Por isso, Nossa Senhora, todas as graças intercerei por cada pedido, por cada intenção colocado por este meu irmão, por essa minha irmã que vive o desemprego. Aqui queremos colocar os teus filhos que estão enfermos, aqueles que estão envolvidos neste momento com a enfermidade, irmãos que estão neste momento entubados por conta da Covid, irmãos que estão fazendo tratamento do câncer, quantos irmãos hoje de manhãzinha saíram de seus municípios na ambulância da cidade em busca de tratamentos, que dê tudo certo, que tenha dado tudo certo, a esses irmãos que levantaram cedo, a esses irmãos que madrugaram, como dizia no interior, fulano madrugou para ir para outra cidade, que esses nossos irmãos tenham encontrado um bom retorno na sua ida aos seus exames, aos seus tratamentos, que tudo tenha dado certo a eles e que esses tratamentos sejam eficazes pela sua cura, a restauração da saúde. Concedem saúde aos teus filhos que estão entregando exames no dia de hoje, restaurai a saúde dos teus filhos que fazem o tratamento de químio, radioterapia, hemodiálise, irmãos que estão aguardando por um transplante, vai, Nossa Senhora, abençoando os teus filhos que passam pela hipertensão, pela diabetes, fibromialgia, os teus filhos que estão neste momento sentindo dores, dores pelo corpo, dores na cabeça, estômago, nas pernas, coluna, vai, Nossa Senhora, restaurando a saúde desses teus filhos, restaurando a saúde desses nossos irmãos. Nós confiamos em vós, em vós entregamos, Nossa Senhora, este pedido, esta intenção, que a Senhora possa acolher a todos sobre tua poderosa intercessão junto a Deus e junto a Jesus. Que todos os teus filhos que estão aqui comigo, Nossa Senhora, sintam a tua presença e que esta tua presença fortaleça, que esta tua presença restaure, que esta tua presença edifique. Queremos rezar também pelos nossos irmãos que estão trabalhando na área da saúde, que Nossa Senhora continue derramando graças e bênçãos sobre todos os profissionais da saúde. Que Nossa Senhora interceda pela vida deles, que Nossa Senhora continue com as mãos estendidas sobre todos que trabalham na área da saúde, a todos que dedicam, a todos que se empenham em prol daqueles enfermos, em prol dos nossos irmãos que precisam de proteção e de cuidados através dos profissionais da saúde. Que Nossa Senhora continue derramando graças e bênçãos sobre todos os profissionais da área da saúde. Aqui queremos colocar também Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, a todos os teus filhos que estão sendo apresentados e colocados neste momento. Temos irmãos com causas na justiça, irmãos com pedidos de aposentadoria, irmãos que neste momento querem o dom da gravidez, o dom da casa própria. Vai acolhendo Nossa Senhora cada pedido, cada intenção que em tuas mãos estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Vai derramando graças e bênçãos sobre os teus filhos que encontram-se conosco neste momento. Vai Nossa Senhora concedendo as bênçãos, as graças da paz, da harmonia, da saúde a esta família. Vai Nossa Senhora das Graças abençoando a todos que estão aqui, abençoando a todos que te recebem, a todos que formam comigo um só coração. Passa a nossa frente, conduza a nossa caminhada e nos mostre o teu caminho, Nossa Senhora das Graças. Que teus filhos que estão comigo neste momento, você, minha irmã, que está me acompanhando neste instante, que você sinta a presença de Nossa Senhora através dessa oração. Que este momento de oração esteja entrando na tua casa, abençoando a tua família, abençoando você, abençoando o teu lar, protegendo o teu lar, derramando graças e bênçãos sobre o teu lar, blindando a tua casa, blindando o teu lar contra o inimigo que quero colocar dentro da tua família a inimizade, as brigas e discussões. Por isso, Nossa Senhora das Graças, nós te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmão que está aqui comigo. Que as tuas mãos estendidas estejam abençoando a todos que unem-se e formam-se comigo um só coração. E que este momento da tua oração, Nossa Senhora, esteja abençoando a todos os teus filhos. Que nesta tarde, mãe, neste momento de oração, nesta segunda-feira, através da tua oração, Nossa Senhora, graças e bênçãos estão sendo concedidas a este teu filho. Que nesta tarde, Nossa Senhora, este teu filho esteja recebendo esta graça e esta bênção que a Senhora está colocando na vida desta pessoa que está nos acompanhando, na vida deste teu filho e desta tua filha. Que seja uma tarde de graças e de bênçãos através da tua poderosa intercessão, Nossa Senhora das Graças. Vai abençoando, mãe querida, a vida deste teu filho e desta tua filha que está rezando conosco. E que todos que estão aqui sintam a tua presença e que esta tua presença continue a nos restaurar, a nos fortalecer e nos edificar, edificar nos Nossa Senhora das Graças. Aqui nós queremos rezar também, meus irmãos, sempre rezamos pelos idosos. Não vamos esquecer dos idosos. Sempre os idosos nas nossas intenções. Sempre os idosos em nossas orações. A você que tem familiares idosos, talvez o teu pai e a tua mãe, apresente a Nossa Senhora das Graças. Que Nossa Senhora continue protegendo, talvez o teu pai e a tua mãe, um avó, um avô. Que Nossa Senhora continue abençoando os idosos e que Nossa Senhora continue abençoando a você que cuida. Temos irmãos que abdicaram, eu sempre digo aqui, abdicar de suas vidas para estar cuidando dos pais, para estar cuidando da mãe, para estar cuidando do pai, para estar cuidando de uma avó. Então, rezemos a esses irmãos para que Nossa Senhora dê muita calma, muito discernimento, muito entendimento, para que esse nosso irmão possa continuar a sua missão em estar cuidando dos nossos entes queridos idosos em seus lares. Rezemos pelos idosos que não conhecem mais as suas famílias por conta do Alzheimer, que Nossa Senhora dê calma a eles, que Nossa Senhora interceda pela vida deles. Queremos rezar também pelos idosos que estão nos asilos do nosso Brasil, que Nossa Senhora continue abençoando os idosos que estão nos asilos, que Nossa Senhora continue derramando graças e bênçãos sobre aqueles que cuidam dos idosos nos asilos, que Nossa Senhora dê calma, dê paciência para que eles possam continuar a cuidar dos nossos queridos irmãos idosos lá nos asilos do Brasil. Por isso, Nossa Senhora das Graças, intercedem, ó Mãe, por todos que estão aqui, por todos que estão rezando conosco, por todos que estão formando comigo um só coração. Passa a nossa frente e conduza a caminhada de todos os teus filhos que compõem dos idosos Nossa Senhora das Graças. Queremos colocar nas nossas intenções também os moradores de rua, a todos os moradores de rua, a todos que precisam de oração. Em tuas mãos te entregamos os teus filhos ó Mãe que passam pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, que a Senhora possa interceder pela vida deles, curando esses filhos, tirando da vida desses filhos a depressão, angústia, ansiedade e a síndrome do pânico. Nossa Senhora das Graças, nossa Mãe querida, interceda pela vida dos teus filhos que estão neste momento sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Interceda pela vida de todos os teus filhos que estão sendo lembrados por você, minha irmã e meu irmão. Eu rezo por você e você reza por mim. E juntos aqui nós rezamos por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam. É Nossa Senhora que nos traz aqui para que possamos rezar por todos aqueles que não estão conosco. Por isso eu sempre tenham a tua gentileza, o teu apoio para que você compartilhe. Não deixe de compartilhar. Desta maneira, nós levamos a oração de Nossa Senhora no coração daqueles que mais precisam, daqueles que necessitam. Nossa Senhora das Graças, intercedem, ó Mãe, por todos os teus filhos que estão conosco neste momento, por todos que estão te recebendo em seus lares através de tua poderosa oração. Que tuas mãos estendidas através dos teus raios luminosos estejam intercedendo pela vida deste teu filho, pela vida desta tua filha que aqui se encontra neste exato momento. Derramai graças e bênçãos sobre a vida deles e que todos sintam a tua presença, Nossa Senhora das Graças. Aqui queremos rezar também pelos nossos filhos, queremos rezar pelas nossas crianças, principalmente as enfermas, que tuas mãos estendidas estejam sobre elas, ó Mãe. Vai Nossa Senhora das Graças, acolhendo as intenções que estão sendo apresentadas, apresentadas e colocadas em tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Mãe, te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos pelo dom, pelo dom da oração na nossa vida e que nós possamos estar unidos cada vez mais, Nossa Senhora, pra poder te levar àqueles que mais precisam, por aqueles que mais necessitam. Por isso eu te peço, Mãe, que a tua oração esteja chegando em todos os lares neste momento. Que a tua oração esteja fazendo morada na vida deste teu filho, na vida desta tua filha. Que a tua oração esteja entrando nesta casa e abençoando este lar, Nossa Senhora, tirando todas as brigas e discussões, ajudando as famílias a vencer o vício da bebida, o vício das drogas. Vai Nossa Senhora das Graças, abençoando a todos que estão aqui, abençoando a todos que rezam conosco, abençoando a todos que formam comigo um só coração, Nossa Senhora das Graças. Este é o momento que nós apresentamos e colocamos as nossas intenções e quero aqui convidar a cada um de vocês que estão conosco para rezarmos juntos a oração de Nossa Senhora das Graças. Onde você estiver, eu peço para que você reze comigo. Caso você ainda não compartilhou, não deixe de compartilhar. Tá bom? Vamos todos juntos compartilhar. Se você não compartilhou, compartilhe comigo a oração de Nossa Senhora das Graças desta segunda-feira. tá bom? Vamos todos compartilhar Facebook e também aqui no nosso canal da Voz Amizade no nosso YouTube. Compartilhe, ajude-nos e levemos Nossa Senhora das Graças do coração de mais irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos. Amém. Unidos uma única só voz, rezemos juntos. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por conta de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos diante de vossos pés para vos representar aqui, durante este momento de oração Nossa Senhora das Graças, as nossas mais prementes necessidades. Eu peço para que você apresente o teu pedido, a tua intenção. Eu peço que você coloque teus familiares, amigos. Eu sempre digo, eu rezo por você, você reza por mim. E juntos, nós rezamos por aqueles que mais precisam. Este é o momento em que nós rezamos por aqueles que estão precisando, por aqueles que estão num momento mais delicado de suas vidas. Por isso, eu sempre peço a gentileza para que você traga e entregue nas mãos de Nossa Senhora os pedidos e intenções familiares, amigos que estão precisando de oração. Irmãos que estão necessitando de uma palavra. Irmãos que estão necessitando de uma oração. Por isso, aqui te apresentamos, a mãe, os nossos pedidos e as nossas intenções. A Eulá, é benedito nas nossas intenções, Vera Lúcia Feliciano de Botucatu pela sua recuperação. Colocamos o Marco Antônio, esposo de Elenimário, o Marco, Marco Antônio, esposo da Elenimário e José Faria de Lima, esposo da Giseonda. Apresentamos e colocamos também a Eduarda, filha do Júnior Alves, a Regina, a Dona Regina, colocamos a Aline e colocamos também a Vanessa, colocamos a Liene Valença, colocamos Alice Reis e Família, colocamos Joselaine Cris, colocamos a Jussara Maninho, Oswaldo e Tamira, colocamos também Gisele Almeida, colocamos o Marco Antônio, como eu disse, esposo da Elenimar. Apresentamos e colocamos também Raquel Corrêa, entre as mãos apresentamos a Rosana Munhoz nas intenções, colocamos também Nossa Senhora das Graças Indara Chaves, colocamos também a Sivalda no Rio de Janeiro, colocamos a Paulina, amiga da Vanuzia, colocamos a Marília Vie, colocamos também a Yara Gomes, colocamos a Celina Martins, Solange, a Sandra Mastos, em tuas mãos apresentamos e colocamos Márcia Fonseca, colocamos também Marlene Melencon e toda a sua família, Marinalva, colocamos também em tuas mãos Marileide Melencon, Matilde, Pedro Melencon, colocamos a Dona Maria, a mãe deles, colocamos a Thaís Vitória do Santos em Parnamirim, neto da Ivete Silva, em tuas mãos entregamos e colocamos o Benedito Marques, o irmão da Vita Pereira, vai Nossa Senhora derrama do graças e bênção sobre esse teu filho e esta tua filha que está rezando conosco, esse meio de nome que está apresentando as suas intenções, acolhei Nossa Senhora das graças os pedidos que neste momento está sendo apresentado por você, eu sempre digo, este é o momento de falar com Nossa Senhora, este é o momento de apresentar os nossos pedidos, este é o momento de dizer o que está sentindo o nosso coração, este é o momento de dizer a Nossa Senhora o que está aqui no coração, por isso, onde você estiver, rezemos a Nossa Senhora, coloquemos nas mãos de Nossa Senhora os nossos pedidos e nossas intenções, a você, minha irmã, a você, minha irmã, que você sinta no teu coração a presença desta mãe que nos une, desta mãe que nos fortalece, desta mãe que nos restaura. Acolhei, ó mãe querida, as intenções que neste momento estão sendo apresentadas e colocadas em tuas mãos. Que tuas mãos estejam estendidas sobre todos os teus filhos que encontram-se conosco, Nossa Senhora das Graças, sobre todos os teus filhos que precisam de oração, que este momento esteja abençoando mais uma semana que está chegando e que seja mais uma semana de paz, de harmonia, de saúde, que seja mais uma semana com a tua poderosa intercessão junto a Deus e Jesus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida deste teu filho, sobre a vida dos seus familiares. Nossa Senhora das Graças, abençoe, mãe querida, a todos que aqui se encontram, a todos que unem-se conosco neste momento e que tua oração, Nossa Senhora, esteja entrando em nossos lares, entrando no coração da família, entrando em nossos corações e fazendo morada. Eu quero a tua presença, mãe, na minha vida. Eu quero a tua presença no meu coração, Nossa Senhora das Graças. Concedei, pois, ao Virgem da Medade Milagrosa, esse favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo glória ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, nossa Mãe querida, aqui dentro de vós, mais uma vez, te agradecemos por este momento, por este instante. Te agradecemos por entrar em nossos lares, nesta tarde de segunda-feira. Que as tuas mãos estendidas estejam nos abençoando, nos protegendo, nos guiando e nos fortalecendo. Nossa Senhora das Graças, eu te agradeço, Mãe, pela tua poderosa intercessão na minha vida, na vida da minha família, na vida desse teu filho, dessa tua filha que está rezando comigo. Que cada um deles tenha sentido a tua presença neste momento de oração e que esta tua presença através da tua oração tenha acalmado, tenha serenado, tenha ajudado este meu irmão, essa minha irmã, seguir firme na sua caminhada e não deixar o inimigo querer fazer parte do nosso coração. Não deixar o inimigo querer fazer morada no nosso coração. Não deixe, Mãe, nós não queremos, nós queremos a tua presença no nosso coração. Principalmente nos momentos mais difíceis, nos obstáculos, sabemos, Mãe, o quanto a Senhora segura em nossas mãos, o quanto a Senhora não nos deixa cair. Eu te agradeço e nós te agradecemos, ó Mãe, pela tua poderosa intercessão na minha vida e na vida desse teu filho e desta tua filha que comigo, mais uma vez, forma um só coração através de tua oração. Nossa Senhora das Graças, ó Mãe querida, nós te agradecemos por este momento abençoado. Ó Maria concebida, sem pecado todos, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida, sem pecado todos, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo a todos, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos. Amém. Viva a Nossa Senhora das Graças. Você, minha irmã, viva a Nossa Senhora das Graças. Viva a Nossa Senhora das Graças. Viva Jesus Cristo. Viva Deus Pai Todo-Poderoso. Viva todos nós que mais uma vez estivemos aqui reunidos formando um só coração. Viva você, viva a nossa amizade, viva a Nossa Senhora das Graças em nossos corações. Onde você tiver, o meu abraço a você, minha irmã, o meu abraço a você e a tua família, que Nossa Senhora das Graças também te proteja e conceda a você mais uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas conquistas que Nossa Senhora esteja no teu coração, no coração da tua família, abençoando a todos vocês. Vamos dar a paz de Cristo? Vamos? A paz de Cristo a todos que estão aqui? A paz de Cristo para você que está recebendo a nossa transmissão, a você que está nos recebendo, a paz de Cristo e a paz de Cristo para todos aí da tua família. Uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde a você, minha irmã e minha irmã. Vamos todos clicar no joinha da nossa transmissão do YouTube? Vamos? Todo mundo clicando no joinha? Isso, olha lá. Todo mundo clicando no joinha? Vamos todo mundo clicar no coração do Facebook? Vamos? Todo mundo clicando. Isso, todo mundo clicando. Quem está no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Você que está no Facebook, entre agora no canal do YouTube, entre lá no YouTube, entrou no YouTube, se inscreveu na Voz da Amizade, clicou no sininho, nós saudamos Nossa Senhora das Graças com o Viva a Nossa Senhora, tá bom? Vamos ver se até o final do dia nós tenhamos aí muitos vivas a Nossa Senhora das Graças. Você que está no Face, entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, é muito simples, é muito fácil. É entrar no YouTube, procure a Voz da Amizade, na Voz da Amizade você vai ver o nosso canal, clique na palavra inscreva-se, clica no sininho, pronto, você já está inscrito no nosso canal. É muito simples e é muito fácil. E quem tiver interesse em participar do nosso grupo do WhatsApp, eu quero participar do grupo do WhatsApp, deixa o teu prefixo, o teu telefone que nós o ajudaremos adicionando lá no nosso grupo, tá bom? Quero agradecer a todos que fazem parte dos nossos grupos e venha fazer parte também você do nosso grupo, da Nossa Voz da Amizade lá no WhatsApp. Eu quero aproveitar que este mês agora nós faremos mais uma doação em prol de um asilo e eu quero convidar vocês a adquirir o terço de Nossa Senhora das Graças. Através do terço de Nossa Senhora das Graças aqui conosco, você adquirindo o terço, nós ajudamos a ajudar os asilos do Brasil, tá bom? Parte do recurso do terço nós destinamos à doação. Então, quem tiver interesse em adquirir o terço, quem tiver interesse em nos ajudar, nós agradecemos, tá bom? É só entrar em contato via WhatsApp, é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp, adeus, eu quero adquirir o terço, eu quero participar da campanha do terço, eu quero contribuir com a campanha do terço, eu quero adquirir o terço. Entra em contato conosco e pode ter certeza que você vai nos ajudar imensamente com o teu apoio, com a tua ajuda na nossa campanha em prol do terço, tá bom? Em prol das instituições, os asilos do Brasil, que são as instituições que nós ajudamos através do terço. Então, quem tiver interesse e puder adquirir o terço, entra em contato conosco via WhatsApp, eu quero participar da campanha do terço, eu quero contribuir com a campanha do terço e com toda certeza nós vamos ficar muito felizes com a tua ajuda, muito felizes com o teu apoio, tá bom? A todos vocês que nos ajudam, a todos vocês que contribuem, tá bom? Muito bem, encerramos a nossa transmissão desta tarde, uma feliz e abençoada tarde pra você, lembrando que nós estaremos unidos às onze e meia da noite, onze e meia da noite com o terço de Nossa Senhora das Graças e todos estão convidados a estar conosco. Das onze e meia da noite até a uma hora, rezaremos o terço de Nossa Senhora das Graças desta segunda-feira, tá bom? Quero agradecer a você pelo carinho, pelo seu apoio e que Nossa Senhora conceda a todos vocês uma excelente tarde. Muitas bênçãos, muitas graças na tua vida e na vida da tua família. Como eu disse, espero que este momento com Nossa Senhora tenha feito bem a você, que o seu coração esteja leve e que você conte com as nossas orações. Eu rezo por você e você reza por mim e juntos nós rezamos por aqueles que mais precisam, tá bom? Uma ótima tarde pra você e que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja. Eu sou imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração. Eu sou imensamente feliz com a tua amizade no meu coração. Tenham todos uma boa tarde e que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja cada vez mais. Até às onze e meia com o terço de Nossa Senhora das Graças. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.